Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal E pessoal, nesse vídeo aqui eu gostaria de expor uma situação pra vocês Que eu tive o desprazer de acompanhar junto com os subs na live lá na Twitch A live passou aqui no YouTube também, só que depois o YouTube bloqueou tudo E lá na Twitch também, por conta de direitos autorais e blau Mas eu gostaria de pedir a opinião de vocês sobre esse assunto Porque a minha opinião eu já tenho né E é a mais conservadora e retrógrada possível que vocês podem imaginar Então pra eu economizar, é claro, uma ferpela aí de psicólogo Eu vou expor a situação aqui pra vocês E é claro, espero que vocês concordem comigo Cara, se quiser discordar de mim, porra, vai pra outro canal Vai pro Twitter, lá no Twitter você pode me xingar à vontade Aqui no meu canal não Respeite por favor o velho streamer E vamos lá pessoal A gente tava acompanhando lá as tendências da Twitch né A gente sabe que as tendências da Twitch são as mais bizarras Bizonhas, medonhas possíveis Só que aí uma coisa me surpreendeu bastante A gente acabou caindo na esgotosfera do GTA RP E pra você que não sabe o que o GTA RP é O GTA RP é um mod do GTA onde pessoas que não saem de casa pra trabalhar por menos de 5K limpo Trabalham o dia inteiro no GTA RP Provavelmente na live de algum streamer ou na sua própria live tentando fazer um sucesso Que dificilmente vai chegar, mas pra alguns bizarramente esse sucesso chega Então o cara fica ali 8 horas por dia dentro do McDonald's virtual Atendendo as pessoas que também são virtuais dentro do GTA RP Sem ganhar o que? Porra nenhuma, até onde eu sei Então as pessoas elas tem uma vida virtual dentro do jogo Baltar, pô mas isso é maneiro cara É o roleplay mano, como diria o Mu Sim, é bacana É até bacana, mas é com muito cuidado que isso pode, é claro, roubar a sua vida Não vá, por exemplo, trabalhar dentro do game Sendo que você pode trabalhar aqui fora e ganhar dinheiro Ou estudar, ou até ver uma forma de ganhar dinheiro com esta porra Que não seja você ficar ali sendo coadjuvante de algum streamer imbecil Mais imbecil que você provavelmente E beleza, esse é o GTA RP E as pessoas fazem as coisas mais bizarras ali O jogo tem toda uma organização Tem organizações criminosas Tem polícia Tem STF Tem político Tem a porra toda Tem taxista, por exemplo O Coringa da Loud lá Ficam 60, 70 mil pessoas assistindo E dirigindo um táxi Todos os dias E o maluco tá aí Milionário, sei lá É um cara inteligentíssimo Com certeza À frente do seu tempo E aí a gente tava ontem Assistindo as lives E vendo as bizarrices que a Twitch recomenda Também vendo que Tipo assim, 100% dos canais Que começaram na Twitch depois do meu Me passaram Assim como no YouTube Que o meu canal, sei lá Tá 3 anos aí com 210 mil inscritos Eu não sei que diabos acontece, cara Mas o canal aqui Ele não cresce de jeito nenhum Não é foco impossível, cara Não é possível Mas beleza Ok Tudo bem que minhas opiniões aqui são impopulares, cara Mas eu acho muito estranho, né Será que não tem mais ninguém aí Que pensa parecido comigo? Não sei Beleza E aí a gente tava lá no GTA RP E a gente caiu na live de um cara aí Que eu já até me esqueci o nome Não sei quem Mas provavelmente ele é famoso Acho que é Luqueta Luqueta, né Provavelmente ele deve ser famoso Porque tinham cerca de 12 mil neandertais, cara 12 mil pessoas Que tem com certeza Algum problema cognitivo Uma cicatriz no cerebelo Sei lá Alguma coisa muito estranha Que fazem elas ficar ali Dando cabeçada no teclado Durante horas assistindo o GTA RP E o que que tava acontecendo no GTA RP Que me deixou E deixou também o meu público atônito Cara, os caras Eles tinham Eles eram uma facção criminosa Isso a gente pegou ali Em 3 minutos 4 minutos Os caras eram uma facção criminosa Tinha uma porrada de bandido O streamer Era o principal, né Ele era ali o Chefe da boca E eles estavam fazendo o que, cara Eles estavam fazendo O temido tribunal do tráfico Onde tinha um homem e uma mulher Eu não sei muito bem o que eles fizeram No game Mas o cara foi condenado A ser queimado vivo No pneu E assim Eles fizeram Julgaram o cara Botaram o cara no pneu E queimaram Aí você vai me multar Porra, Baltar Mas isso é só uma game Porra, não vai querer comparar Com o cara que pegou A esquerdista lá Do Red Dead Redemption E deu ela pro jacaré E perdeu o canal Não vai comparar essa porra Não é porque você tá fazendo Uma parada dentro da game Que você é um psicopata Na vida real É só uma game É só uma game E é claro Que porra Eu jogo videogame aí Sei lá Desde os 6 anos de idade E eu sei Que o videogame Ele não influencia As pessoas A cometerem Delitos Né Não é porque o cara Vai virar um bandido Porque ele joga GTA Né Ele joga GTA Porque ele bando Sacanagem É Isso não vai acontecer A não ser que o cara Tenha uma predisposição Muito grande Pra esse tipo de coisa O cara já tenha Algum tipo de psicopatia Alguma coisa assim Que vá Poder dar um gatilho nele E claro Ajudar de alguma forma Embora as coisas Cara Sejam bem diferentes Hoje em dia Porque quando eu era pequeno E eu via no Mortal Kombat Ali o boneco Arrancando a cabeça do outro E a gente falava Caralho Código de sangue A B A C É A B B Né Pra tu entrar com código de sangue No Mortal 1 E Era Era bacana Os bonecos ali Pareciam pessoas Né Então pra gente Aquilo ali Já era bem Impressionante Só que hoje em dia As coisas estão Caralho Ainda As coisas estão muito bizarras No Mortal Kombat Então Quando a gente vai ver Aqueles golpes Assim que entra No boneco Caralho Aquilo ali É bem É bem assustador Por exemplo De uma criança jogar E na nossa época Crianças jogavam Mortal Kombat Hoje em dia Eu não daria Mortal Kombat Pra uma criança De 7, 8, 9, 10 anos Né Não daria Embora a molecada De 10 anos aí Jogue GTA RP O cara Mas Não Eu não acho Que o jogo Ele vai influenciar Dessa forma Pra pessoa cometer Alguma besteira Então Aquelas pessoas Que estão ali Com o O que está com o streaming E claro Está dando ao público O que o público gosta E o que o público merece Que é o que? Merda É isso que o público merece Então O cara está dando ali Simplesmente o que a galera quer E ele está ganhando O dinheiro dele E ok Não tem nenhum problema Com isso Embora ele tenha 50 patrocínios ali De jogo De cassino Caralho Da Pichal Né Pichal E vocês não patrocinam Né cara Mas O Luqueta RP do tráfico Está ganhando O dinheiro de vocês Mas aí O problema Não é Os caras Estarem ali Jogando E se divertindo Com esta merda Para mim aquilo ali É uma merda E é óbvio Que eu não perderia Meu tempo de vida Jamais Fazendo uma merda Daquela dali E muito menos Assistindo Mas o que Mais me intriga É a predisposição Que o brasileiro Médio Do Bostil Tem para assistir Esse tipo De merda Se você pega Aqui no Brasil Os vídeos Mais vistos É de vídeo de funk Né Geralmente é vídeo de funk Com aquela liberdade Artística Né Que os moleques de arma É o caralho No meio da favela Aquele funk Terrível Trap Sei lá Do pobre Que venceu na vida E andava armado E conhece os caras do morro O caralho E a Cracolândia Está lotada de curiosos Se você for ver Esses clipes Eles tem Uma quantidade absurda De visualização E de comentários Né E de pessoas Que acham aquilo ali Uma parada Maneira Né Que as pessoas Parece que se espelham Nesse tipo de coisa E Aquilo ali Cara Acaba de certa forma Fazendo parte Da vida dessas pessoas Porque eu não acredito Que um cara Que ouve Esse tipo de coisa Que gosta Desse tipo de coisa Que assiste Esse tipo de coisa Ele seja uma pessoa Que tem lá um futuro A não ser que você Seja um streamer Né Mas eu não acho Que o cara Esteja focando A vida dele Em coisas Realmente boas Né Porque Sei lá Imagina um cara Que ele é Sei lá Engenheiro da IBM O cara vai chegar em casa E vai ficar ouvindo Um monte de funk De favelada Com os caras de arma E comentando no fórum E assistindo a RP De favelada O cara não vai fazer isso Né E assim você pode Botar pra diversos Outros cargos Então quem é Que assiste Esse tipo de coisa Cara São brasileiros É Bostileiros Tristemente Bostileiros Que acham Que aquilo ali É uma parada Bacana Que muitas vezes Se espelham Nesses caras Esses streams aí Que tem que Porra Venceu na vida O caralho Tira foto do carrão Caralho E fala Vai ganhar um dinheiro Lá no cassino Eu não tô falando Que é o caso Desse maluco aí Mas são pessoas ali Que são zumbis Cara Eu não consigo entender Qual a perspectiva Que essas pessoas Têm na vida Geralmente deve ser Acredito que seja Criança Aquilo ali Né Então Porque porra Não é possível Quem tem mais o que fazer Cara Não assiste Não tem tempo De assistir Aquela merda ali E 12 mil pessoas Assistindo aquela porra Dando cabeçada No teclado Vendo a porra Do tribunal Do tráfico Por mais que seja Uma grande brincadeira Uma grande zoeira Cara É ou não é bizarro Por que que o brasileiro Tem uma predisposição Grande De sempre gostar Daquilo que é mais Bizarro e nocivo Né Se você pega Por exemplo Vamos ver um show aí De uma banda Que fez bastante sucesso No Brasil Vamos ver Uma banda que fez Bastante sucesso No Brasil Engenheiros do Havaí Se você pega lá Os Engenheiros do Havaí Que é a banda favorita Do Boça Bota lá Kennedy e Engenheiros do Havaí Pra fazer um show De graça Num lado E você pega E bota Do outro lado Um trapper Desse daí Da vida Sei lá MC MC Da minha caceta E Sei lá Ludmilla Ou Anitta Pra fechar o show Onde vocês acham Que vai encher mais? Onde vocês acham Que a Globo Vai Televisionar? Onde vocês acham Que os streamers E esse pessoal aí Da Mind Vão estar presente Tirando foto? Até porque os caras Não tem arrumação Intracromossomial Pra entender Uma música Do Engenheiros do Havaí Então os caras vão entender Lá do Matuê Desses caras Que é o que? Porra Fiquei rico ali Agora eu como uma piranha E ando de carro Comendo piranha E fazendo RP Então cara Eu postei isso No Twitter Porque Eu não conseguiria Fazer esse tipo de coisa Tudo bem que você pode fazer É uma grande brincadeira É uma grande zoeira E ok Mas porra Eu acho que quando você vê Que tem 12 mil pessoas Assistindo Pelo menos eu Pra mim Pra mim Cara O mínimo que eu poderia fazer É caralho galera Manda um boletim Pro meu e-mail Pra eu ver que vocês Não são zumbi Não são neandertal O que vocês estão fazendo Da vida de vocês Não é possível Eu não sei se o cara faz isso Tá Mas não é possível Que as pessoas Hoje em dia Você tenha liberdade Na internet De fazer praticamente Tudo que você gostaria De fazer De ser Quem você é De verdade De fazer o bem Sem olhar a quem E coisas que a televisão Não te dava Essa oportunidade Então hoje Você pode ser o artista E você pode passar Sua mensagem E você pode aproveitar Muito bem Que as pessoas gostam De você De graça Pra você passar mensagem Boas Boas mensagens Para as pessoas Só que não é isso Se você for lá No Twitter E ver as pessoas Como estão defendendo Essa porra Cara olha Você queimar uma pessoa No pneu Não é legal E acontece aqui no Rio de Janeiro Direto né Direto Uma vez um cara Que morava lá Não vou nem falar onde né Falou que tinha No morro Lá onde ele morava Tinha uns faqueiros Eu falei Pô faqueiro Como aqui que é faqueiro Quando eles matam Alguém da outra facção Os faqueiros Fatiam o cara E dá pro maluco comer Porque tem o dono do morro lá Ele comia as pessoas Comia o coração Comia a cabeça E assim ele era temido Né No morro ali Pela comunidade E esse tipo de coisa Então quando você vê Essa cultura Merda aí De pobritude De favelice De bandidagem De funk Do pobre Miserável Que venceu na vida Isso é tudo muito escroto Cara Isso é tudo muito escroto As pessoas continuam É Endeusando Esse tipo de De Eu não sei De comportamento É uma cultura Muito Merda É uma cultura Muito merda E parece que tudo Conspira Pra que existam Essas Essas Bolhas Né Com pessoas Que façam Que essas outras pessoas Fiquem sempre presas Ali Naquele Universo Paralelo Ou talvez o meu universo Seja o universo paralelo Mas eu não consigo ver Muita saída Pra muita gente Dessas pessoas Né Claro É aquela porra que eu falei Se o cara tá Três horas da manhã Quatro horas da manhã Assistindo uma live A não ser que o cara Esteja com a vida Muito bem O cara tá com a vida ganha Pô Eu gosto pra caralho De assistir ali O casé O caralho A reprise do jogo Da porra A bulgaria Da copa de 94 Não tem problema Você tá ali Fez o dever de casa Beleza Eu gosto de ver Essa porra aqui Entretenimento Eu gosto de fazer É gordo pra caralho É fofo Não tem problema Mas cara Não esqueça Da sua vida Eu acho que a pessoa Que tá ali Até tarde Assistindo live Jogando LOL Conversando no Discord Com um monte de desconhecido Abusando de meninas Aquelas merda lá A pessoa não tá muito bem Né Então Reflita sobre isso Se você é uma Dessas pessoas Não é pra você Parar de assistir live Se você gosta Se você acha bacana Mas reflita sobre isso Cara Jamais Deixe de levar A sua vida Não veja Não viva A vida Do streamer Eu sei que eu fazendo Isso daqui Não chega gente nova No meu canal Não chega O canal tá há anos Com 200 mil inscritos E eu fazendo esse tipo De vídeo O que que acontece Eu espanto as pessoas Do meu canal O cara fala Porra caralho Mas eu faço essa porra Eu vou fazer o que Ok Eu prefiro que o cara Chegue no meu canal Como muita gente chega E a galera sabe A galera que assiste a live Sabe que cara Quase todo dia Chega um cara Fala Pô Baltar Pô seguindo tuas dicas Cara Eu fiz isso Isso E agora Pô Sou funcionário público Pago meu salário Filha da É Fiz isso E isso Agora eu passei pro exército Fiz isso Pô Comecei a investir dinheiro Agora tô com uma vida tranquila Pô Saí do bostil Fui pra outro lugar Pô tem Os caras Tão Tão Vivendo a vida Né Porque quando você ficar velho Acredito eu Que uma das coisas Que você vai se arrepender De não ter vivido a vida Né E se alguém E se teu Bisneto Chegar lá pra você No leito da sua morte E falar Marvin Ele vai chegar pra você E falar assim Porra Marvin Tu que é um Marvin Porra De que que tu Porra Lembra assim Da tua época De porra De quando tu era Marno Porra cara Aí tu tá lá no leito de morte Porra aí Na minha época Eu assistia um RP Malu Caralho Do Luqueta Mané Pô os caras queimavam os outros No Aí filho Queimavam os caras No pneu No game Porra Olha Queria voltar pra esse tempo Porra filho Não é isso que tu vai pensar Tu vai pensar assim Caralho Eu fiquei assistindo aquela merda Durante anos Podia tá vivendo Caralho Cheio de coisa pra fazer Podia tá estudando Pra ser alguém na vida Podia tá pegando uma mulherzinha Podia tá fazendo qualquer porra Mas não assistindo um monte De outros retardados Queimar os outros No GTA RP E uma vez lá O porradeiro Ele falou uma coisa Que é uma das maiores A pessoa fala assim Porra Porradeiro te humilhou Cara Porradeiro te humilhou Caralho Ficou com medo do porradeiro Caralho Eu chuto Eu não debato Eu bato E com porradeiro O máximo que eu marcarei ali Era uma porrada E ele falou Ele falou assim Cara Aqui no Brasil O teu público Ele A quantidade de público Ela é inversamente proporcional A qualidade do que você faz O que eu faço aqui Não tem qualidade É só É só Brincadeira É só zoeira É só trocação De ideia Mas eu tenho certeza Absoluta Absoluta Que não é nocivo Eu tenho certeza absoluta Que o que eu faço aqui É conversar com a galera Da mesma forma Como conversava com os meus amigos Quando eu era mais novo Um dia a gente está falando de futebol Outro dia a gente está falando de videogame Outro dia a gente está falando de política Outro dia a gente está falando de carreira De trabalho De como sair da inércia De como vencer De como ser alguém na vida E é isso que eu tento passar para as pessoas Como se fossem ali Amigos que eu tenho no dia a dia E eu acho que isso é muito mais Não que eu faça isso Porque eu sinta A necessidade De ter que ser assim Eu sou assim Eu não sei Não saberia ser diferente Eu não saberia Fazer do meu canal Um programa de apresentação Porque eu não sou ator Eu não conseguiria pegar aqui E ficar apresentando as coisas E caralho Como se fosse o Gugu lá O Luciano Huck Não Comigo não funciona assim Eu não consigo Eu tenho a oportunidade De aqui De expor as minhas ideias E através das minhas ideias Tentar fazer Com que as coisas sejam Antiguinha assim Melhor Para mim Para as pessoas que estão Ao meu lado Para os inscritos do canal E para as pessoas que estão Ao lado deles Que sejam pessoas melhores Só isso E fujam Da manada Se você está em um lugar Que tem 12 mil pessoas Assistir Que não seja um show Que não seja um jogo de futebol Por exemplo Mas se você está participando ali De uma comunidade Ou de alguma coisa Que você é Pernas mais um numerozinho Não sei se isso é lá Muito legal Pessoal É isso aí É Assistam lá o RP do Luqueta Cara É muito mal E participem também Se vocês gostarem De quem há pessoas Nos games Se eu fosse a Rockstar Eu já teria proibido Essa porra desse RP Mal dito Ah Baltar Você é muito mal Porra sua Cara Eu teria proibido Se eu fosse Se eu fosse o presidente Eu teria proibido Funk Teria proibido GTA RP Teria proibido Naz... Teria Teria proibido Nazismo Ninguém ia poder ser nazista Na porra do Brasil Sabe por que cara? Porque as ideias merdas Elas tem que ser rechaçadas Do início Esconde Não mostra pras pessoas que existem Porque se Como eu falei lá Do lance do monarca Defendendo o partido nazista Não Mas as pessoas tem que perceber Que o nazismo é uma merda Não vão perceber cara Vai todo mundo virar Na... Em pouco tempo Todo mundo vai até X de nazista Então proíbe esta merda Tem que coibir Porque o ser humano Cara Não duvide Da imbecilidade Da bestialidade Do ser humano Cara Eles são muito mais capazes Do que você imagina Beleza? Vamos ficar por aqui A nós um grande abraço Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho